Rua tá sem nada, é só pra vocês verem de que é quieto, tá ligado? A visão de cima sem rua. Só pra vocês entenderem mais ou menos o tamanho. Ainda não tá terminada, não. Essa foto aqui eu acho que já é mais antiga. Essa foto aqui é mais antiga, ó. Só pra vocês verem. Cinco meses. Opa, meu lindo. Você já é? Opa, de boa, irmão. Tem como... Rebocar pra mim, mano? É pra levar pra... Pra MEC lá do sul, meu lindo. Hã? Se é pra levar pra MEC do sul...